Como é que é pessoal? Daqui fala o Bruno, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai começar com um unboxing. De quê? Da nossa encomenda do mês da Prozis. Vamos começar com a caixa grande e antes de mais, vocês já sabem, sempre que fizerem alguma compra na Prozis, se quiserem estar a apoiar aqui o canal, usem o código MOTA, o link está aí na descrição. Vamos lá ver o que é que vem este mês. Como se eu não soubesse, não é? Tu é que escolhes, Bruno? E tu não sabes o que é que vem, não é? O que eu mandei vir este mês? Foi a pensar bastante nas férias, porque eu em breve vou com a Flávia de férias para o Algarve e já levo aqui muita coisa que é para férias. Para não ir carregado de coisas, vocês já vão perceber o que é que eu estou a dizer. Manda-a ir para aí uns 20 pacotes destes assim. Isto é tipo as amostras de proteína. Mandei vir sabor a chocolate, mandei vir sabor morango, mandei vir sabor duplo de chocolate. Não sei qual é a diferença de chocolate normal, nunca provei. Ok, mandei vir aqui várias saquetas de proteína hidrolisada para levar para as férias. Que assim não precisa andar com aqueles potes grandes, em sacas e em malas. Levo assim, numa saquinha, todos juntos. Está feito. Além da amostra de proteína, também mandei vir aveia instantânea. É aveia em pó, que vem assim, meto na tigela, água, microondas, como costumo fazer, as minhas papas da aveia. E está feito. E estas aqui já vêm com proteína, não preciso adicionar proteína. O que é muito bom é só meter água a aquecer e comer. Mandei vir para aí umas 15 também, assim, destas. Que é para mim e para a Flávia. Mandei vir também assim umas saquetas de panquecas, aqueles mix de panquecas. Mas lá está, novamente. Em vez de mandar vir num saco grande, mandei vir assim, boés pequenos. Mandei vir para aí uns 10, acho eu. Mas vamos estar lá 10 dias no Algarve, então mandei vir bastantes. Tem aqui muitos, olhem para isso. Proteína, os vermelhos são na aveia, já que eu um ao chão, eu vi. Mandei vir mesmo muita coisa para não ter que andar a levar potes grandes e sacos grandes. Mandei vir também assim estes protein smoothies, estes smoothies proteicos, ok? Isto aqui é muito bom. Isto aqui, uma garrafa, 140 calorias, 25 gramas de proteína e só 6 gramas de açúcar. Isto aqui é brutal. Mandei vir 1, 2, 3, 4. Mandei vir aqui também bolachinhas de arroz, assim os pacotes pequenininhos para levar também, como snack. Das bolachas de arroz, o sabor que eu adoro, 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 que me faz lembrar cheetos, é o sabor a queijo. Estes aqui é de sabor a queijo. Mano, a sério, experimentem. Ao início, não se sabe muito a batata frita, mas se vocês meterem duas ou três logo à boca, vocês vão ver. Vai-vos fazer lembrar aqueles cheetos, acho que era cheetos, aquelas batatas fritas com sabor a queijo. Bué da bom, esquece, bué da bom. Agora, para terem aqui em casa, mande vir o que mando vir todos os meses, ISO XP, sabor a chocolate, 900 gramas. Isto é para terem em casa. Mandei vir isto para levar para as férias também, os shots de pré-treino, sabor a lima-limão. Mais saquetas, meu Deus, tanta saqueta, mano. Só em saquinhos pequenininhos, devem estar aí para aí uns 40 ou 5, não, uns 30, 35. Mandei vir também umas barrinhas, né? Porque uma pessoa que conta de férias leva assim um snackzinho para a praia, é fixe. Mandei vir estas Protein & Oats. São umas barras bem completas. Aqui é basicamente uma refeição. Tem 376 calorias, 44 de hidratos, 23 de proteína e 11 gramas de gordura, ok? Depois tem aqui umas mais softs, umas barrinhas da calajada. Dá-me vontade de comer um docinho. Com uma barra destas, cada barra destas tem 9.1 gramas de proteína, 4 de gordura e 15 de hidratos, ok? Já tem menos hidratos e menos calorias do que estas grandes. Mas estas grandes aqui é mesmo uma refeição. Vocês comem uma, ficam saciados durante 2 horas, na boa. E é mais para o desenrasco, né? Não é daquelas barras, ah, apetece-me algo doce, vou comer aquela. Não, é mesmo preciso comer algo rápido, não tenho tempo, não sei o quê. Ou estou na praia e logo assim vou treinar, como uma barrinha daquelas na praia. Está o espetáculo. Depois vou logo para o treino. Mandei vir também. Ó, mas isto aqui, elas vêm espalhadas pela caixa toda, estas taquetas. Mandei vir também este shakes, sabor a café. Se não me engano, mandei vir para aí 2 ou 3 também. Como aquele ali é tipo, é um batido já feito aqui dentro, não é? Um batido proteico. Cada um tem 18 gramas, estes são mais pequenininhos que aqueles morangos. Depois mandei vir, uma manteiga de amendoim, pequenininha, 250 gramas para levar para as férias também. Esta manteiga de amendoim é com pedaços e também sabor a canela. Nunca provei e vai ser a primeira vez que vou experimentar. Olha, afinal foram 4 leitos, só. Está aqui mais 2. Mandei vir, umas peças de roupa. Estas aqui são 2 caveadas. 2 caveadas, ok? Não vou estar a mostrar, mas são 2 caveadas para levar também. Mandei vir esta proteína nova da Prozis, Protein Juice. Isto aqui é uma proteína excelente para quem? Para aquelas pessoas que enjoam o sabor da proteína. Porque seja o sabor que for, a proteína, tem sempre aquele sabor específico de proteína. E há pessoas que enjoam isso, estão a ver? Então esta proteína é boa para isso. Ela vai aparecer sumo. Ainda não testei, tenho que ser sincero. Vou testar e depois darei o meu feedback no meu Instagram. Passem por lá pelo Instagram. Ou me matei num vídeo, eu vou dar o meu feedback. Mas, já, sabor a ananás. Porque se isto for bom, congelo, ó, maravilha. Em termos de macros, por serving, que é 25 gramas. Tem 21 gramas de proteína, 0 gramas de gordura e 2 gramas de hidratos. Ou seja, é pura proteína, ok? É proteína hidrolisada, que é aquela proteína que tem mais processos de filtragem, digamos assim. Mais 2 saquetas. Mais 1 leite, afinal foram 5. De cafezinho gostoso, né? Tem que ser, cafezinho gostoso, tem que ser mais quantidade. E agora? Mandei vir aqui muito, muito enlatado. A Prozis agora, é verdade, vende frango enlatado, vende pâté de atum, pâté de sardinha. Vende atum normal, em água e em óleo vegetal. Então, o resto que está aqui dentro é basicamente isso. Eu nem sei quantidades, mas eu vou tirar aqui para vocês. Isto aqui é atum em água. Tenho aqui 5, 6, 7, 8. Porquê em água? Porque é menos calórico. E eu prefiro isto. Mete um molhinho por cima, fica top. Sempre dá para poupar algumas gorduras. Viste que de férias, uma pessoa, basta ir comer uma vez fora, por dia, já está a ingerir ali uma grande quantidade de gordura. Ai não. Sou 9, afinal. 10. Ó Bruno, quantos é que tu mandaste vir, meu? Mandaste vir um atum inteiro. Depois tenho em óleo, isto é em óleo, isto é em azeite, ok? Em azeite. 4, 5, 6, 7. Basicamente isto aqui é para quê? É para levar de férias, mas também para ter aqui em casa. Depois tenho aqui pâté, nunca provei, não sei se é bom. Tenho pâté de atum e também pâté de salmão. Eu nunca na vida experimentei pâté de salmão. Então basicamente estes 5 pequenos é atum e salmão. Tenho aqui mais 2. Tenho aqui mais um grande outra vez de azeite, de atum em azeite. E agora vem o franguinho. Vamos dividir 2 de cada, destes maiorzinhos, ok? 2 sabores de cada, eles têm 4 sabores diferentes. Já agora, os meus preferidos são estes aqui que vêm com molho de tomate. São brutais mesmo. Os outros também são bons, mas o meu preferido é o molho de tomate. E basicamente mandem vir boés, não é? Mandem vir 2 de cada. Então basicamente a minha encomenda do mês, este mês, foi mais a pensar nas férias, pessoal. Sinceramente. E também para ter aqui em casa coisas que eu consiga poupar dinheiro que normalmente compro, não é? Como claras do abo. Agora eles também têm atum, vou conseguir poupar algum dinheiro. Este frango aqui é fixe, para o desenrasque. Não devem comer só disto, porque cada latinha destas tem 1 grama, de sal. E como vocês sabem, ou deveriam saber, o recomendado máximo de sal é 5 gramas, ok? Se vocês comerem 5 latinhas destas, já atingiram essa quantidade de sal. Por isso, isto aqui é bom sim, para o desenrasque e tal. Uma opção, um dia que não tenha tempo, aquece isto, junta num arroz e está feito. Para desenrascar, dá bom, principalmente durante as férias, não é? Como uma pessoa quer aproveitar a praia, não quer andar a perder horas e horas na cozinha a cozinhar. Então basicamente foi isto a minha encomenda, pessoal. Foi mais a pensar assim nas férias. A única coisa que me tem aqui assim para férias é algum atum, como é óbvio, não é? Pronto, vou levá-lo todo. Esta proteína grande que é para ficar aqui em casa e o resto, barras, as cabeadas, é para mim, pronto. Esta proteína, não sei se vou levar ou não, de férias, vou ver. Mas quase tudo é mesmo para levar agora de férias. Então é isso, pessoal, vocês já sabem, código mota, sempre que forem à prosa, vão estar a apoiar bastante aqui o motinha. Por isso, muito obrigado a todos que têm feito compras através do meu código. Isto é aqui o unboxing. Depois, todas aquelas coisas que eu nunca experimentei, por exemplo, aquelas papas de aveia, nunca experimentei. A aveia instantânea, nunca experimentei o atum, o salmão. Então, eu vou dando feedback também desta proteína aqui, vou dando feedback no meu Instagram. Por isso, é importante seguirem-me lá, sigam-me lá, senão não me seguem. E aquela caixa ali, não me tinha mostrado, foram uns geladinhos, não é? Tem que ser. Manda-lhe vir este esmelti. Manda-lhe vir um de cada, basicamente. Estes aqui são novos, quer dizer, novos. Novos para mim, eu não experimentei, mas já saíram algum tempo na prosa. Tinha um aspecto do caraças. E depois este aqui que eu adoro também. Manda-lhe vir aqui duas refeições marotas. Este aqui é tipo mac and cheese, dos Estados Unidos. E deve ser bom para carazes. Só que isto aqui é tipo uma cheat meal. Estão a ver? Porque esta refeição, mano, tem tipo quase 600 calorias. 7 gramas de gordura, 49 de proteína, tem bastante proteína. E 49 de hidratos. É assim, é mais ou menos. É mais ou menos. Tem um bocado de gordura por causa ali do caís, mas deve ser uma coisa boa. Eu mando-lhe vir duas para num dia que eu possa comer e experimentar. E estes gelados, mano, estou com uma vontade de comer um gelado que nem é bom. Mas não vou comer. Vamos agora nos encontrar com um all speed drive que ele vai comigo. Tenho que ir à inspeção do meu carro. Passou-me. Eu tinha que ter ido em julho. Já estamos em agosto. Por isso, ele vai comigo. Eu vou lá adorar o carro à inspeção. Será que o Golf GTI passa ou não passa? Eu acredito que passa. Vamos ver. Acabei agora de sair do centro de inspeções. Infelizmente, o Golf GTI desiludeu. Não passou. Fô. O Ferrari Azul, há pouco tempo, foi à inspeção e passou à primeira. E o meu não passou. Desiludiste. Não, estou a brincar. O meu carro passou à primeira, pessoal. O meu carro não tem nada de mal, não é? Então, claro que tem que passar à primeira. Eu ando ao speed drive, sempre ia mandar pipoca. Tem que ser, mano. É o que é, não é? Tem que ser, olha. O que é que tu achas do Renault, Ferrari Azul? Passou e este não passou, mano. Pá. É complicado, mano. É complicado. Pô, casar do caralho. Não és um criminoso, és um carro ao trás, és um criminoso, mano. Pô, só tinha janto, mano. É? Só tinha janto. Mano, és criminoso. Sabes como é que é? Estás num país em que tu és um criminoso, neste momento. Olha, por causa fiz um story, apanhei-te a mandar uma pipoca mesmo. Não sei. Depois eu vou te identificar. Agora estamos aqui. Estamos à espera de um avião. Vamos passar aqui um avião aqui em cima. E isto é que um gajo faz. Tipo, mas é que é difícil ele fazer isto. O cara altamente exilitou o carro, ali tipo na diagonal, e o avião passava. Estava aqui ainda a foto. Falar, vem aí. Pessoal, vocês vão ver, o avião passa mesmo aqui rentinho, mano. Realmente, meter aqui o carro numa e tirar a grande foto, ficava fixe. Vamos tentar, não é assim um sítio muito movimentado. Até dava para tentar isso da foto. Quem era que estava numa... Agora não. Este é bem rápido. E este já não vai dar tempo, este. Queres? Posicione o teu carro aí. Força, mete. Estamos a ter todos os cuidados, pessoal. Isto aqui é uma rua calminha. Este vai ser tranquilo. Vocês vão ver o quão rente passa o avião, mano. Passa mesmo rentinho. Foto em 3, 2, 1... Que cagaçal, mano, que o avião faz a passar, ele passa mesmo rentinho. Esquece, quando estávamos a vir-o para cá, eu pensei, olha, aquele avião quase espetava-me. Ele passa mesmo rentinho. Enquanto a foto que ficamos aqui, maldinho. Vamos mostrar ali a foto ao Allspeed, a ver o que é que ele tem a dizer. Tipo, tirei várias, olha aí. Vai, vai para o lado. Tens que aproveitar esta. Acho que a última é melhor, não é? Essa. Tinha que ter conseguido pôr o carro mais para a frente. Mais tipo para aqui, pá, mas foi uma cena feita. Não, mas está do caralho. Uma cena feita. Esta baralheira é o que ele faz, mano. Mesmo? Ao virmos para cá, eu digo, ih, passa-me renta. Se estás a passar, estás aqui mais chiquinho, não te cifrasse outro. Passa outro, já. É sempre. É sempre bom me sair. Esta zona é todos vizinhos, não é? Pronto, olha, vou lá à minha vidinha. Queres ir lá à casa a treinar perninha, não? Treinar perna. Já foste. Sou suspeito e não vai, que não vai. Agora perna. Para dar umas coisas, tem que tentar levar. Trânsito, trânsito e mais trânsito. Espetáculo. Por acaso, agora que eu falei, começou a andar outra vez. Estava completamente parado. Bem, vou ter que fazer mais uma refeição chegando a casa, antes de treinar a perna, porque já passou algum tempo. Já sinto fome. Devo fazer uns ovos mexidos e duas fatias de pão só, para não estar a exagerar nos hidratos. É só mesmo para não estar a treinar com fome, porque eu tenho que treinar com fome. Então, já, vou fazer uns ovinhos mexidos com duas tobadinhas, maravilhosas. Morte-me chegar a casa. Eu não sei se o meu primo está lá em casa, porque ele, quando saí de casa, ele estava lá a treinar. Está a treinar a peito. E eu assim, ó primo, queres vir a treinar a perna? E ele, a que horas? E opa, por volta das seis. E ele, ai não, que tenho uns anos e papapá, papapá, e pronto. Não treinou, mas foi lá às quatro horinhas de treinar a peito. Não é? Poder ter treinado a perna. Sim, a minha, mas poder ter treinado a perna. Não, foi treinar a peitaça. Aquele gajo é só peito. É só peito e costas. Perninha que é bom. Já foste. É só pego no gelo seco da Prozis, e olha o que é que eu fiz. Vamos ver isto. Isto é o melhor chão de todo, meu. Vou tirar a puta de foda, esquece. Como é que fiz? Não, não. Já vale a pena fazer uma encomenda na Prozis, mano? Olha, vamos andar a ver uma lata de... E reza a lenda, que se usares o código moto, eles metem dois sacos extra de gelo seco. Reza a lenda, não sei se é verdade. Óbeste. Não é, óbeste. Óbeste. Reza a lenda, que quem compra com o meu código na Prozis gelados ou refeições, vem gelo seco a mais. Vem gelo seco a mais. Ah bem? Para brincar com o Moel. Era para comer ovos mexidos e duas fatiazinhas de pão, mas decidi comer uma latinha daquelas de frango com molho de tomate. Mano, espetacular. Duas fatias de pão, metade uma lata num pão, metade outra no outro, e uma fatiazinha de queijo por cima. Uma lata tem 29 gramas de proteína, ou seja, proteína muito fácil, porque aquelas são as maiores, tem 85 gramas de frango. E vamos lá ver como é que isto está. Aqueci no microondas, um minutinho. Mano, só falta aqui uns orégãos e parece pizza. Incrível. Esta será então a refeição pré-treino, só mesmo para notar aí treinar com fome, porque treinar com fome não é para mim. E depois daquela refeiçãozinha maravilhosa, aquilo estava muito, muito bom mesmo, experimentem a fazer em casa, ficou uma maravilha. Nada melhor que aquele cafezinho gostoso para dar aquele boost extra para o treino. Porque sabem como é que é? Leg day, dia de perna, é assim mesmo. Precisamos sempre de um boost extra. Nunca é demais. Eu ainda estou a tentar configurar isto, esta nova câmera, que ela é um bocadinho diferente do que a minha. Tenho que ver um tutorial para o malta aí que percebe de câmeras, ou que até tinha uma, se me quiser dar aí algumas dicas, eu estou neste momento a gravar em modo automático, não deve estar a desfocar o fundo, porque ele baixa a abertura. A abertura para estar a desfocar o fundo tem que estar 1.8, ele neste momento deve estar tipo 4.5 ou 5, porque está de dia, não é? Então não desfoca o fundo. Só que eu também não consigo estar a desfocar o fundo e ficar direito, fica tipo tudo muito branco. E o ISO está automático. Não sei muito bem, deve ser alguma cena aí, algum botão, desses mil botões que a câmera tem, algum botão deve ficar como eu gosto. Eu tenho que ir perder um bocadinho de tempo, ver uns tutoriais, mas se vocês quiserem dar aí uma ajudinha, eu agradeço a malta aí que percebe de vídeo e de câmeras, etc. Eu sou um zero à esquerda nisto. Mas tenho que perder assim meia horinha, ver um tutorial fixe para meter a câmera em pack. Ah! Ah! Obrigado.